E aí galera, possível caso de broca O animal tá mancando bastante, sentindo bastante a mão esquerda O Renato tá andando com ele pra poder avaliar Tá fazendo uma breve avaliação com ele aqui Vamos erguer o casco pra ver como é que tá Tá sentindo bastante né Renato, pulsando bem Descobrindo onde é o local Dá o possível broca Essa aqui é a ferramenta que o Renato usa pra apertar Ele aperta o casco, o cavalo puxa Puxa a mão onde ele puxar, possivelmente onde tá inflamado Pessoal, o Renato possivelmente vai precisar de fazer um furo no casco Pra inflamação que está no casco Ele tá sentindo dor devido a inflamação Pra gente poder achar um lugar pra essa inflamação sair Nós temos um vídeo aí que repercutiu bastante Sobre um caso que o Renato pegou e tava bastante inflamado Então nós resolvemos achar, achamos esse caso aqui pra passar pra vocês Pra vocês entenderem melhor a questão da broca Só que tá mancando bem ele porque não vazou tudo Aí ele tá junto ali ó Dá pra ver que tá, o cavalo usou boa parte já do pulso ó Mas ó, tem um pouco de pulso hein, tá vendo? Preto ó Então conforme ele vai andar, tem que fazer de uma forma que ele ande Então vai fazer medicamento Pra ele pisar e limpar cada vez mais Isso aí, mais dessa infecção aqui Já tá com pouca infecção né Tá Ela tá ainda né, ela tá Ficou aquela broca bem na sola né Aquela só de estourar, você vai e abre e ela vai E aqui não, ela já tá um Mas porque ela tá um pouco mais avançada Renato ou não Ela deu um lugar diferente Ela tá avançada Ela estourou aqui Quando ela estoura aqui, ela demora mais pra poder sair né Quando ela pegar no começo Assim, aquela broca aqui formou Virou o abcesso aqui que formou a broca O cavalo tá mancando Começou a tirar a mão do chão Aí a gente vai lá com a venda da sola A gente fura Eu até achava que era aqui Com o vinho preto aqui Mas não é não Aí acontece Então aqui ela já estourou Ela já vazou um pouco Então esse processo aqui é lento Mas o que que é? É lento e doloroso Aí que ela fica muita dor Aí fala o que? Vou parar de pisar no chão Eu não vou pôr a mão no chão Aí demora mais ainda pra sair a broca né Você pode ver que eu puxei um pouquinho agora Ele pisou Ele pisou, começou a forçar E já sai um pouco mais do pulso Que tá mais seco né Então se ele forçar Faz um medicamento pra tirar a dor dele Ele volta a pisar no chão Faz a limpeza né Faz o que eu falei lá Faz o que eu falei lá Deixa não ir na água Uma água morna Falta morna Com o produto Pra dar uma limpada aqui Pra tirar um pouco da bactéria Faz o medicamento E ele voltar a pisar no chão Você vai dar uma limpeza com ele já Começar a pisar no chão Vai sair mais rápido Sai esse pulso aqui né Pisou um pouquinho Já que eu puxei um pouco Então quanto mais ele andar Mais rápido vai sair o pulso Só que ele já tá meio com trauma né Então já sofreu bastante né Até chegar aqui né Aí Eu uso depois de passar um iodo E se ele me indicar E o cavalo vai pisar Acho que dois dias já tá bem Já tá pisando Já tá volta ao normal de novo Fala pessoal do Porteiro Aberto Tudo beleza com vocês? A gente aqui tá tudo beleza Acordamos de manhãzinha Hoje viemos ver aqui O cavalo que nós começamos Um tratamento que era possível Broca Faz uns Dois, três dias Que nós viemos aqui Fizemos um vídeo dele pra vocês Pessoal É Foi retirado tudo Pusse Que tava ali dentro Do casco dele Porém O animal ainda manca Ainda está mancando O que nós vamos fazer hoje Uma segunda etapa Hoje nós vamos fazer Uma segunda etapa Vamos fazer um ferrageamento Afim Do conforto Desse animal aqui Vamos mostrando pra vocês Vamos Trabalhando com ele Mostrando pra vocês À medida que a gente vai Fazendo os tratamentos Olha aí como ele tá Ele não tá tanto Igual tava né Renato Ele tá um pouquinho menos né Mas já era pra ele ter parado de mancar Já era Já era pra ele ter parado de mancar A broca saiu A infecção do casco saiu né Agora vamos ver Vamos ferrar aqui Vamos limpar o casco dele Isso Tinha infecção né Que nós abrimos o casco Saiu a infecção Que tava dentro Tinha infecção Então o segundo passo agora Pra dar um conforto pra ele A gente vamos fazer Um ferrageamento especial E específico Pra esse tipo de caso né Renato Que ele tá mancando Vamos mexer no casco E vamos ver agora O que que nós O que que Não tem Assim Tem mais ou menos Nas coisas na cabeça Mas conforme a gente Ela mexendo E ver o que que eu posso fazer aqui Isso aí Eu vou que vai me caber aqui Vamos E aí Aqui, ó, né, tá conversando com o dono, ele teve uma foto que ele fez, ó, ó, sinal de um cortado aqui, de um ferro, mas vai não ver, tá muito seco, tá duro de cortar, ó, tá até sendo um caldinho aqui, ó, a água aqui, ó. Nossa, é mesmo, Renato, foi aqui que, ó lá, pessoal, ó, bem aqui, ó, nesse lugar que entrou algo, algum prego, uma lata, um ferro, não dá pra saber o que foi que entrou ali, e isso daí, com certeza, ocasionou a inflamação que nós retiramos no vídeo passado. O Renato tá preparando a massinha. O Renato, pega o martelo lá pra mim, por favor, tem que saber. E aí, isso no carrinho aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Calma. Olha aí, pessoal, o Renato colocando silicone de condensação, Pra ajudar no amortecimento Olha que legal, que bacana que é Vou colocar aqui Deixa Ele tem que me enrugar, você vai ter que endurecer aqui já É, tem que ser rápido Agora ele vai Pregar A ferradura já Com a palmilha Calma, negão Calma Mordeu Mordeu ou só encostou? A barba dele aí Mas não mordeu não, ele só Mordeu ou só encostou? Mordeu ou só encostou? Mordeu ou só encostou? Aí pessoal, finalizado Renato já fez as duas ferraduras dianteiras É questão de tratamento agora E questão de tempo Pra ele voltar Novamente aí Ao que era Aí Renato colocou a ferradura Colocou um silicone Colocou uma proteção de amortecimento E como um tratamento A gente vai Seguindo e acompanhando ele aqui Até ele ter uma Uma melhora E um 100% De cura aí Nesse caso Vai colocar ele Jogo com os outros E aí E aí Jogo com os outros Jogo com os outros E aí Se inscreva no canal.